Minas Gerais, hoje é dia da Michele Pandora, minha querida Michele Fontes, aqui na turma, na turma! A nossa Michele vai trazer, olha só, a proposta é a seguinte, a gente se reuniu, eu e ela, conversamos muito, batemos muito papo e a gente decidiu trazer toda segunda-feira um quadro de prestação de serviço pra você. Nós vamos te ajudar, atenção quem tá mandando aqui, ó, quem tá mandando mensagem pra mim. Tem amigos aqui, Michele, mandando inclusive mensagens pedindo pra ajudar a arrumar emprego de motorista. Então vamos lá, nós vamos te ajudar a entender melhor, eu e a Michele, eu e a nossa equipe, eu e a turma, entender melhor o mercado de trabalho e vamos, assim, depois que nós entendermos melhor esse mercado de trabalho, né Michele? Te orientar na recolocação profissional. Na verdade, no fato de nós tentarmos conseguir o primeiro emprego e pra quem tá desempregado, a recolocação no mercado de trabalho. Você pesquisou muito, né Michele, pra poder estar aqui comigo. Qual foi a sua primeira impressão de como está juventude, gente de meia-idade, gente da terceira idade, como é que tá o quadro de desempregados aí no nosso Brasil? Verdade, Stanley. Olha, gente, eu estudei, na verdade, o final de semana inteiro, pra ser mais sincera, e a gente, assim, eu fiquei bem assustada com os números, nós sabemos que hoje nós temos um quadro de muitas pessoas que estão desempregadas, inclusive eu recebi depoimentos de pessoas me pedindo pra poder ajudar a encontrar emprego e dizer que é uma honra poder usar esse espaço pra poder ajudar tantas famílias que eu tenho certeza que estão precisando. Hoje, segundo os dados do IBGE, aqui em Minas Gerais nós temos quase 4 milhões, na verdade, 3 milhões e meio de pessoas desempregadas, Stanley. 3 milhões e meio de pessoas desempregadas, é isso, Michele? Exatamente. Tá entendendo e agora, Minas Gerais? Nós, do Alterosa Alerta, temos compromisso com o resultado da notícia. Ficar falando a todo instante que nós temos muitos desempregados, é, notícia, ah, procura o Cine, ah, procura as agências de emprego, não. Hã? Nós vamos dar a solução, vamos buscar junto com você, a nossa querida diretora e a minha equipe toda de trabalho, precisam dizer o seguinte, nós não podemos, por decência e por urbanidade, prometer a solução pra você, mas nós vamos suar junto com você pra buscar a solução. Não é isso, Michele? Exatamente, então. Então, nós temos hoje, por exemplo, o Grupo Diários Associados, tem o maior jornal de Minas Gerais, a Michele vai pegar pra te mostrar. E todos os domingos, nós temos esse caderno fantástico, que é o caderno Admit-se. Não é isso, Michele? Exatamente, Admit-se. E é esse, se você me permitir, já consultei meu querido Mário Neves, já consultei meu querido Ricardo Carline, e conversando com eles, eles acharam sensacional que esse momento nosso aqui se chame Admit-se. O que você acha? Ah, eu adorei a ideia, né, Stanley? É poder dar oportunidade realmente a admitir outras pessoas aí e ajudar todo mundo, porque nós aqui da Tchuma, eu quero deixar bem claro que nós estamos tentando falar o máximo a língua de vocês. Então, manda pra gente, participa, a gente vai fazer, compartilhar o máximo que a gente conseguir. Inclusive, eu trouxe até um vídeo, Stanley, pra poder mostrar pra vocês de uma telespectadora que entrou em contato comigo, a Elisângela, e eu queria soltar o vídeo pra vocês. Vai lá. Meu nome é Elisângela, tenho 38 anos, sou casada, meu esposo tem 44 anos e tá 3 anos desempregada. E eu tenho 2 anos que estou desempregada. Gostaria muito de pedir uma ajuda do Alterosa Alerta, né, porque nessa crise a gente só não tá passando por maiores necessidades por causa da minha mãe, que tá ajudando a gente muito. A gente envia currículo, a gente envia e-mails, envia currículo, mas nada, nada, gasta passagem e não chama a gente. Michelle, e essa é a realidade desses 3 milhões e meio que você disse aí que estão desempregados só em Minas Gerais, não é isso? Exatamente, Stanley. Não só ela, mas como outras pessoas que me chamaram, inclusive aqui na live mesmo, pessoas já me pedindo. Então, assim, gente, eu vou deixar pra vocês o seguinte, o recado. Entre em contato com a gente, tem o Instagram da Turma Oficial, entre em contato porque a gente tem uma equipe que vai cuidar dessas nossas redes sociais e a gente vai tentar responder todo mundo pra poder ajudar vocês. Inclusive, aqui no Jornal do Admite-se, a gente já tem aqui mais de 13.900 vagas disponíveis. Vamos deixar isso claro, Michelle? Minas Gerais, o Jornal Estado de Minas, todos os domingos, tem um encarte, tem um caderno que a Michelle vai mostrar aqui agora, chama Admite-se. Nesse domingo, ou seja, ontem, ele apresentou pra todas as pessoas que comprarem, que adquirirem o Jornal do Estado de Minas, 13 mil, lê pra mim você, Michelle, e quantas vagas tem anunciadas conosco? 13.901 oportunidades. Oportunidades. Então, o caderno Admite-se vai estar conosco aqui às segundas-feiras e a Michelle vai ser a âncora, digamos assim, desse momento. O nosso primeiro momento, o nosso primeiro contato vai ser pelo Instagram da Turma. E o Instagram da Turma é Dudu. O Dudu é nosso campeão aqui, o Gabriel também vai colocar. Tá aí, ó. Você vai acessar o Instagram da Turma. É o... A Turma Oficial. E escreve assim, ó, arroba A-T-H-U, não é isso? Isso, U-R-M de Michelle, A, Oficial. É isso. Então, tá escrito aqui na sua tela, o Dudu tá vendo. Entre em conta, siga a gente, lá tem o direct, vá com toda a privacidade, fale conosco. Você vai estar falando com o Alterosa Alerta aqui. Agora, você também pode acessar qualquer outra rede social de qualquer outro apresentador da TV Alterosa. São meus amigos, porque nós aqui na TV Alterosa, Michelle, temos compromisso com quem está nos assistindo. Exatamente. Eu recebi semana passada aqui dez mães, as mães do Barreiro, e elas disseram isso. Eu passo aqui com orgulho de estar na TV Alterosa porque sei que é a TV que o Mineiro vê. Se é a TV que o Mineiro vê, ninguém aqui na TV Alterosa pode se furtar de dar um bom dia, um boa tarde, de ser simpático com quem nos assiste. É uma obrigação nossa. Então, acesse aqui o Instagram, mande sim o seu currículo, porque a esperança era pra morrer nunca. Não pode nem ser a última que morre. Não é isso, Michelle? Exatamente, Stanley. E eu queria muito agradecer por essa oportunidade de a gente estar podendo falar pra população, né, de como talvez ver uma luz aí no fim do túnel e falar que o problema seu também é nosso. Na semana que vem, eu quero voltar aqui tendo relatos de pessoas que conseguiram encontrar emprego através desse nosso quadro da turma. Eu quero só começar a mostrar aqui, ó, Edmar Rodrigues está comigo. Me ajude, tá pedindo, Stanley, sou pai de família, tô desempregado, sou motorista profissional. Deixa o telefone, já deixou o telefone dele no Facebook? Então, Michelle, já está com você aí. Vamos tentar acionar as empresas de recursos humanos. Vamos começar a mostrar muito mais do que ir pra rua e fazer momentos de lazer. Não, vamos fazer momentos de trabalho. O Alterosa Alerta tem compromisso em ajudar você. Nós fazemos a nossa obrigação, porque nós somos a TV que o Mineiro vê. Daqui a pouco eu te chamo de novo, Michelle. Tá ok, está certo. Ô, Isabela, chega pra cá.